No Jornal da Gazeta, entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as decisões referentes aos juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu converso com o Eduardo Velho, que é sócio e economista-chefe da JF Trust. Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, Eduardo, nós tivemos as duas decisões aqui no Brasil, já conferimos há pouco que a Selic foi mantida em 13,75%, mas talvez o que mais mexeu hoje com o humor do mercado foi a decisão do Federal Reserve, que veio dentro do esperado, aumento de 0,25, com as taxas lá indo para uma faixa entre 5 e 5,2. Agora, o problema é o comunicado, isso mexe com o humor do mercado global, também do mercado brasileiro, expectativa de fluxo de investimentos. De início, a gente teve uma reação favorável do mercado, mas opiniões divididas. Você acha que eles indicaram uma parada nessa sequência de altas? Olha, eu acho que a probabilidade maior, inclusive estava imputida na curva futura, é que o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, ele dê uma pausa, ou seja, pare a alta do julho na próxima reunião de junho, naquele intervalo de 5% a 5,25% ao ano, que é uma taxa forte. De fato, alguns balanços de algumas empresas norte-americanas e a própria sucessão de quebras de bancos regionais, três bancos, na verdade, tiveram problemas, mas houve o alívio, o socorro financeiro, através da conta até de um banco grande desse outro banco, criam uma perspectiva forte de uma aceleração mais intensa da economia norte-americana no último semestre. Então, a princípio, os fatores são mais propícios à manutenção dos juros nos Estados Unidos, na próxima reunião. Porém, o FED, o Banco Central norte-americano, de forma propícia e prudente, ele sinaliza que a ver a aceleração da equação está lenta. De certa forma, eles não se comprometem em não parar os juros. Então, há uma dúvida no mercado, o mercado está um pouco preocupado, realmente, com o ritmo da intensidade, mas, juntamente, com a perspectiva de ter mais de uma alta dos juros. Então, realmente, os dois sinais são negativos para o mercado de bolsa americana e o mercado internacional, inclusive, aqui no Brasil. É, na verdade, o mercado já vem lidando com esses dados contraditórios há algum tempo. De um lado, tem sinais de desaceleração da atividade, mas, às vezes, surge um ou outro dado mais favorável, robustez de mercado de trabalho. Agora, uma outra preocupação, Eduardo, é com relação à situação bancária dos Estados Unidos. Nós temos visto casos pontuais, o Federal Reserve até falou que a autoridade está disposta a diminuir, minimizar qualquer problema, a preservar a resiliência do sistema bancário, mas é uma preocupação também, não é? É, isso eu acho que não só é preocupação do mercado, mas do próprio Federal Reserve, mas eu acho que, eu vou dizer a minha avaliação, eu acho que é muito provável que vários bancos regionais, pelo menos alguns bancos regionais, vão ter problemas de liquidez em breve, aí vão aparecer novos problemas e, de certa forma, o Banco Central vai ter que socorrer, ou através daquele fundo garantidor, mas vão ter problemas. Então, por isso, o mercado fica um pouco mais avesso ao risco, com mais incerteza, então ele não fica tão comprado em bolsa, por isso que as bolsas se realizam, ou seja, há mais venda de ações e também há mais demanda de dólar, ou de ativos seguros, por exemplo, como houve. Então, é um momento aí, nós temos uma transição ainda, e o pessoal não sabe exatamente qual vai ser o nível da intensidade da quebradeira, ou então, da deceleração da economia norte-americana nos próximos meses. É, fica aí parando uma certa aversão ao risco, que interfere no mercado local, mas vamos falar do COPOM, manutenção da Selic em 13,75%, ainda preocupações com o comportamento da inflação, houve uma certa comemoração do mercado quando nós tivemos o IPCA, especialmente o IPCA 15, sinalizando aí uma taxa anualizada abaixo do teto da meta, mas isso vai durar pouco, e as projeções estão em alta. Exatamente, Denise, a expectativa de inflação em relação à última reunião, na verdade, subiram, estavam na faixa de 5,7%, 5,8% ao ano, o IPCA projetado para 2023, e agora está, estabilizou, estabilizou não, aumentou, e aumentando para 6,1% a inflação desse ano, e para 4,1% a de 2024. Aqui na JF Trust nós estamos projetando uma inflação piso, uma inflação no limite inferior de 4, desculpa, de 6,84%, uma inflação bem mais alta que o teto da meta, então, de certa forma, o Banco Central se mostrou prudente, eu achei muito prudente, muito técnico o comunicado do Banco Central, avaliando que há riscos tanto de baixa como de alta dos preços. E lembrando, como você citou aí, eu acho que esse alívio da inflação é momentâneo, ano passado, a inflação em 12 meses, ela vai voltar a subir agora, desculpa, ano passado foi uma inflação que foi muito reduzida a inflação da queda dos combustíveis, mas agora vamos ter agora, teve agora a reoneração dos combustíveis, e com certeza a inflação em 12 meses deve caminhar de uma faixa de 4% ao ano, até junho, para uma faixa superior a 6% até dezembro desse ano. Agora, Eduardo, isso deve acabar reforçando aquela preocupação quanto uma possível mudança da meta inflacionária na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional. Nós já tivemos algumas declarações, por exemplo, de Simone Tebet, que é ministra e participa também do Conselho, de que qualquer alteração significaria uma piora das projeções, daria aquela ideia de intervencionismo, de alguma manobra do governo. Você acha que isso é possível? Qual a repercussão que você vê da manutenção da Selic, mais do que isso, da sinalização do Copom, de que talvez venha um corte dos juros só no segundo semestre mesmo? Olha, na minha avaliação, o comunicado reforça que a probabilidade de uma redução da taxa de juros, efetivamente, seria mais no segundo semestre, pode ser em agosto. O Banco Central foi correto, ele não se compromete a reduzir a taxa de juros no dia em junho, ou nem sinalizar nenhum movimento para frente, sem o compromisso da aprovação da regra fiscal, sem o compromisso de uma regra que o governo possa cortar gastos, à medida que a frustração de crescimento ocorrer, a frustração de receita. Seria muita gente certeza, gente, na área fiscal, que depende muito de crescimento econômico. Porque a gente está numa deira aceleração econômica, na verdade. E uma coisa importante, o próprio presidente do Banco Central, de forma prudente, ele tem ressaltado que há uma inflaçãozinha de demanda, o mercado de trabalho teve uma redução razoável da taxa de desemprego nos últimos meses. E, além disso, você está vendo aí uma coisa importante, o crescimento ainda esse ano está surpreendendo um pouquinho para cima na margem, via o mercado de trabalho. Então, eu acho que foi prudente a ata, o Banco Central bem técnico, sinalizando. Eu acho que isso que ajuda. Agora, em relação à meta, há essa pressão política de elevação da meta, mas todas as evidências empíricas, todos os estudos acadêmicos, e todas as vezes que os bancos centrais tentaram elevar a meta de inflação de forma forçada, no meio do caminho, digamos assim, no meio do jogo, na verdade, piorou. Na verdade, as projeções de inflação média de longo prazo, elas sobem, tendem a subir. Então, vai desencorar as expectativas. Mas é uma possibilidade que aconteça isso em junho. Mas são três votos. O voto do ministro de planejamento, do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central. Agora, em relação ao arcabouço fiscal, além dele não ter sido aprovado, o próprio comitê sinaliza que a aprovação não garantiria um corte automático dos juros, não é? Porque aí eles vão avaliar possíveis efeitos, a forma como esse arcabouço vai ser aprovado, que mudanças que ele pode sofrer ainda no Congresso. E tem alguns fatos novos, trazendo preocupações também do ponto de vista fiscal. Houve reajuste do salário mínimo, reajuste do funcionalismo já autorizado, correção da tabela, da faixa de isenção do imposto de renda. Tudo isso vai mexendo ou do lado da receita ou do lado de gastos do governo, não é? Exatamente. Você teve aí uma correção da tabela do imposto de renda, que estava, de fato, defasada. Você tem aí o reajuste do salário do serviço público, que também estava defasado, e reconhecer isso. Então, a questão é que não há, na regra fiscal, não há um compromisso automático, uma regra automática de corte de gastos. Eles podem ajustar a despesa. Então, ao contrário da lei de responsabilidade fiscal, do ano 2000, que é prolongada, você não tem uma garantia, que o governo vai cortar gastos, ou uma previsibilidade ao investidor, o governo vai se ajustar, caso haja, por exemplo, uma frustração de arrecadação para baixo, ou de crescimento. O que nós sabemos de concreto é que o governo não vai mudar, não quer contar com a receita de privatização, até cancelar as privatizações. Há uma perspectiva aí, de um programa de aceleração de crescimento, que a gente não sabe exatamente como vai ser isso, vai ter novos gastos. Então, me parece que ainda há uma incerteza fiscal, e o Banco Central, de forma prudente, não se compromete ainda em reduzir a taxa de juros. Ou seja, ele apenas sinaliza que ele vai reavaliar o Senado, e daqui, no reino de junho, ele pode avaliar se realmente, se for aprovada a regra fiscal até junho, se tem realmente impacto efetivo e alguma queda na inflação. É, e a gente tem visto uma grande preocupação aí da equipe econômica em arranjar fontes de receita para poder aumentar a arrecadação. Não deu muito certo com aquelas plataformas de e-commerce, as empresas chinesas, que agora até se comprometem a respeitar mais a legislação, sem fraudes, que é uma coisa que foi muito questionada pelo ministro Haddad. Mas, de qualquer forma, a gente vê eles lançando várias ideias com uma tributação agora de investimentos de brasileiros no exterior. Sim, está muito claro, é mais um sinal claro, que o governo vai fazer um cumprimento a metas fiscais através de ajuste da receita, e muito pouco para corte de gastos. Então, está claro, é bem fácil você analisar isso, não só nada é esse. Qualquer coisa que pote para permitir um equilíbrio orçamentário, aumentar o superávit primário, reduzir o déficit, vai ser viamente a arrecadação. A questão é que o crescimento econômico mundial está em ver a aceleração. Não contem muito com as exportações para gerar mais crescimento e a arrecadação. Não contem muito com muito fluxo cambial vindo de fora, porque a economia mundial está com muita incerteza. Então, a gente tem que contar com o nosso ajuste. E, a princípio, está muito claro que os fatores... Para puxar esse crescimento econômico, os rendimentos reais da gente econômico, com essa inflação alta, não tendem a ajudar o crescimento. Então, é um fato que, normalmente... É, nós estamos agora com um pequeno problema aqui no contato, Eduardo. Eu agradeço muito a sua participação, do Eduardo Velho, que é economista, chefe e sócio da JF Trust. Agradeço a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. E lembro que amanhã tem mais decisão sobre os juros. E amanhã é do Banco Central Europeu, vamos dizer que também é o mesmo dilema. Controlar a inflação e, ao mesmo tempo, ver impacto sobre a atividade econômica. Muito obrigada, Eduardo. Boa noite. Laerte, é com você.